Estou recebendo o Fábio Apolinário, gerente do Banco do Brasil, aqui em Três Lagoas, para falar aí desta campanha nacional de renegociação, né? Mas é claro, para falar também que tem uma ação inédita e especial para Três Lagoas. Bom dia, Fábio. Obrigado por ter aceito o nosso convite e participar conosco aí da entrevista. Bom dia, bom dia, Israel. Bom dia, ouvinte Três Lagoas. Estou aqui com maior satisfação para a gente falar sobre esse mutirão. Muito bem. Então, como está sendo essa renegociação nacional? Então, Israel, o mutirão, a gente já sabe que sempre acontece, aproveitando a Black Week, essa questão de novembro, né? E a ideia, nós estávamos falando aqui agora há pouco, que o órgão mais sensível do ser humano é o bolso. E a ideia é regularizar a vida de todos aqueles que trabalham com o sistema financeiro. E o Banco Central disponibilizou uma plataforma para isso, juntamente com o Banco do Brasil, que faz parte aí da Febraban, né? Então, o nosso time aqui em Três Lagoas está preparado para recebê-los aí, para colocar a sua vida em ordem, ouvinte. Venha. Muito bem. Qual que é a diferença, né? Para o que terá aqui em Três Lagoas? Aqui para Três Lagoas nós temos um sistema, né? Que é para poder enxergar realmente aquilo que está sendo passivo, né? O que é devido, né? Para o cliente. E nós temos algumas renegociações já, já está andando, né? Nós aproveitamos o mês de novembro, mas o Banco do Brasil, ele tem como característica entregar uma educação financeira, né? E para aqueles que, por algum motivo, desgarrou, né? Nós temos aí até 70% de desconto, né? Naquilo que estiver atrasado. Entre cheque especial, cartão, né? CDC, que é aquele crédito direto ao consumidor, o que não envolve garantia aí real, né? O banco está preparado para atendê-los aí. Agora, Fábio, você tocou no assunto aí que, rapaz, realmente é o cartão de crédito. Esse ainda é um gargalo dos maiores brasileiros em questão de dívidas? Dentro da educação financeira, né? Nós entendemos, dentro do Banco do Brasil, falar sobre o cartão, que é o crédito rotativo, né? Que a gente chama. Tanto o cartão como o cheque especial, ele precisa ser acionado, né? Numa característica emergencial. Tem alguns clientes que usam até o cartão de forma muito inteligente. Para utilizar ali a fidelidade, os pontos, né? De relacionamento. Mas alguns outros perdem ali a mão e dentro daqueles 30 a 45 dias que precisa ser pago a fatura, né? Ele não consegue administrar e aí entra num parcelamento. E esse parcelamento tem uma taxa de juros que é muito maior do que uma taxa convencional aí no crédito direto ao consumidor. Então, realmente, o cartão, ele dificulta aqueles que não têm a educação financeira, né? É, dificulta, assim, a vida do consumidor, né? Do cliente. E é por isso, né? Que nós abrimos as plataformas do banco aí para poder fazer a renegociação e você poder entrar, né? O mês de dezembro ali e curtir o Natal bem especial com a sua família, com a mente em ordem, né? E aliviado no bolso, porque realmente a dívida causa um estresse danado, né? É isso mesmo, né? A dívida tira, né? A concentração e tira o sono de muita gente. Por isso que nós estamos preparados para atendê-los aí. Todo cidadão do Três Lagos, né? Venha conferir aí nas plataformas do banco e também nas agências, né? A renegociação. Agora, Fábio, qual que é a expectativa aí para essa renegociação deste ano aqui, né? Três Lagos. Então, a expectativa é muito boa em função de tudo que tem acontecido no Brasil, né? As pessoas precisam regularizar a sua vida financeira para poder entrar um 2023 mais forte aí, né? Enxergando muitas situações que vêm de oportunidades. As oportunidades só chegam para aqueles que estão preparados. E financeiramente, se você estiver preparado, o banco vai te auxiliar em qualquer tipo de empreendimento aí, oportunidade que venha. Então, deixa a regularização do seu crédito, né? Em dia. E o banco vai te apoiar aí em todo o empreendimento que você fizer. Agora, a gente acompanha muito, faz reportagem sobre economia. Daqui a pouco, inclusive, a gente vai mostrar aqui uma reportagem sobre o preço da carne bovina. Ou seja, por mais que a gente toque nesse assunto, economia, fala de conta de luz, fala de um monte de coisa. Só que ainda parece que o brasileiro ainda não está preparado ou ele não faz questão de ter essa educação financeira. Como você como gerente, como é que você enxerga os seus clientes realmente tem se buscado a ter mais conhecimento sobre a educação financeira? Ou ainda não? O brasileiro ainda é muito, eu diria até um pouco, sabe, perplexo? Não é perplexa a palavra, desculpa. Como que fala, Totó? Displicente, né? Isso, meu amigo Totó. Obrigado, viu, Totó? Displicente. Mas é verdade. Não é displicente essas questões financeiras? É, eu recordo de papai, né? Papai, ele sempre falava assim, né? Se nós ganhamos X reais, organize para você gastar abaixo de X reais, né? Então, o brasileiro tem essa característica de ser, no jargão financeiro, a gente fala alavancado, né? Então, ele se alavanca, ele pega um pouquinho além daquilo que ele tem capacidade de pagamento. Realmente, nesse sentido, falta um pouquinho de orientação financeira. Mas nos últimos cinco anos, a gente tem visto, né, junto às plataformas do banco, e isso está disponibilizado, inclusive, no aplicativo do banco. Existe lá um lugar onde você tem Minha Finanças. Você consegue ali planilhar todo o seu custo, né, despesas do mês e todas as suas receitas que você recebe durante o mês. Então, esse API, né, essa inteligência artificial, ela te entrega ali o que você pode fazer para se organizar, né, dentro dessa orientação financeira. E não poder, né, passar por essa displicência aí, né, e ter um passivo muito maior do que as receitas que você ganha durante o mês e o ano. É, tá certo. Bom, vamos falar sobre financiamento. Quais são as projeções aí para 2023? Então, os financiamentos, né, aquilo que envolve todo o recurso, né, do Banco do Brasil, já estão disponíveis, né, o banco vem trabalhando com isso. O financiamento, a gente sabe, né, a característica dele é para longo prazo, né, acima aí de 48 meses, 60 meses. Realmente, para poder buscar, né, um empreendimento novo, aumento de patrimônio, né. Então, o Banco do Brasil tem trabalhado aí, ajustado ao mercado, né, e atendendo a demanda do cliente. E Três Lagos está, né, pujante com relação a financiamentos, né, e o banco está preparado para atender os clientes dentro da sua demanda. Bom, para a gente encerrar o nosso bate-papo, o que o Banco do Brasil tem proporcionado aí aos clientes nesta reta final de 2022? Para 2022, né, olhando para o novembro, que a gente vai falar do Black Week, toda sexta-feira está tendo um esquenta, né, onde tem alguns incentivos de promoções de taxas de juros mais baratas, né, algumas promoções com relação a uma ferramenta chamada Consorcio, que aumentou demais aí a lida do consórcio, né, a busca pelo consórcio. Então, nesta sexta-feira já tem um esquenta e a partir do dia 21, né, na Semana do Black, muitas promoções virão, né, nas plataformas do banco e nas nossas duas agências aqui em Três Lagoas. E aí fechar, né, o mês de dezembro, né, olhando aí com aquele espírito de Natal, né, olhando para o nosso financiamento todo, olhando para o nosso social, né, a gente tem muito a ver com isso, né, de entregar aquele que sobra, né, melhor dar do que receber, né. Então, aquele que sobra, você poder entregar aí para aqueles que precisam, né. Então, o banco está preparado aí também, atendendo ali na BB Comunidade, atendendo com os próprios funcionários, né, a gente tem essas campanhas e é muito legal. Muito bem, eu ia encerrar a entrevista, Fábio, mas eu acabei lembrando de um detalhe, você falou do Natal, esse ano é ano de Copa do Mundo, hoje, véspera de feriado, atendimento normal hoje nas agências do Banco do Brasil. Hoje é o atendimento normal nas agências do Banco do Brasil, todas as duas agências, né, preparadas para o atendimento, e tem horário especial para a Copa do Mundo, sim. Exatamente, rapaz, é isso que eu ia te perguntar. Ó, atenção, nos dias dos Jogos do Brasil, como é que fica o atendimento lá no Banco do Brasil? Nessa primeira fase, né, a qual consta ali três jogos do Brasil, e a gente vai torcer para o Brasil ganhar e passar para a segunda fase, né, nós temos dois jogos às 15 horas, né, nesse dia o expediente bancário será antecipado, né, e aí nós vamos abrir mais cedo, vamos sair um pouquinho mais cedo ali para poder curtir, né, o jogo da seleção, juntamente com o professor Tite, né, e aí não volta mais, né, a gente já vai para a comemoração da vitória. Ô, coisa boa, hein. E tem um jogo nessa primeira fase, que, se eu não me engano, é ao meio-dia, né, também nós vamos abrir mais cedo ainda, encerrar mais cedo o expediente, e aí a gente vai para a comemoração. Então está certo, então. O atendimento aí no Banco do Brasil aí vai ser antecipado para que, né, o pessoal, então, atenção, nos dias dos Jogos do Brasil, da seleção brasileira, o atendimento na residência do Banco do Brasil será antecipado para fazer o seu trabalho financeiro e depois não haverá mais expediente. Ô, Fábio, obrigado por você ter participado aqui conosco para falar dessa renegociação, para falar dessa campanha, né, que o Banco do Brasil tem feito e também aí deste novembro do Black Week. Mais uma vez, muito obrigado, Israel, pela oportunidade de estar aqui conversando, né, com a comunidade de Três Lagos, também agradecer aí à ICN, porque sempre abre as portas para a gente poder falar com a comunidade e mostrar, né, que esse sistema financeiro aí trabalha em prol de vocês, mas quando regulariza a vida fica muito mais fácil. Então é por isso que nós estamos aqui, né, nessa semana, nesse mutirão aí para regularizar a vida financeira de todos da comunidade. Muito obrigado.